Estamos de volta e hoje, como a gente falou, a gente prometeu pra vocês entrevistas bacanas, né? E aqui estamos, né? Não poderia ser diferente a gente começar no Matina falando de empreendedorismo, que é um tema tão abordado aqui, né? E dessa vez com uma característica especial. A gente vai conversar com ele, que tem mais propriedade pra falar sobre isso. Charles, eu vou pedir pra você se apresentar, por gentileza. Bom dia, seja muito bem-vinda, Matina. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Natan. Bom dia, Camila. É uma grande satisfação pra mim estar aqui pra falar de um tema que é muito presente nos dias atuais, especialmente muito presente no meu cotidiano, né? Como empreendedor digital, como consultor de marketing. Então, é um tema que eu adoro falar e pra mim vai ser uma grande satisfação conversar, bater esse papo aqui no Matina, nessa linda manhã de quinta-feira. Ai, que maravilhoso! Charles, a gente vive em um contexto em que é cada vez mais comum a gente ver o surgimento de empresas, né? Focadas no marketing digital, nos serviços digitais como um todo, né? Como é que você avalia esse desenvolvimento? A gente sabe que isso ainda tá engateando, ainda é uma coisa nova pra grande maioria dos negócios, apesar da gente já ter uma notória expansão desse serviço no mercado atualmente. O que você pode dizer sobre isso? Perfeito. Olha, especialmente nesse contexto da pandemia, né? Do coronavírus, as pessoas precisaram passar mais tempo em casa e redescobriram a internet, né? Ao invés de usar a internet apenas pra pedir comida ou pra assistir filme, passaram a utilizar a internet para facilitar o seu dia a dia. Então, assim, como meio de autodesenvolvimento, de educação, de instrução, de informação, quer dizer, as pessoas passaram a utilizar a internet para coisas que não faziam habitualmente antes desse período. E as empresas notaram isso, as empresas perceberam que as pessoas passaram a utilizar a internet de outra maneira e quiseram aproveitar isso como canalizador de negócios, né? As empresas que já estavam digitalizadas, que já tinham muita presença online, surfaram uma onda muito boa durante esse período. E aquelas que não estavam precisaram rapidamente se adaptar pra utilizar o grande veículo que é a internet para canalização de negócios, né? Então, isso é o que tá acontecendo nesse momento, né? A gente viu, né? E a gente tá vendo que essa realmente é uma realidade, né? A área digital e os serviços online, né? Os cursos online também, tudo que ocorre muitas vezes online, veio pra ficar e cada vez mais tá ganhando adeptos, né? As pessoas estão cada vez mais se acostumando com isso e realmente inserindo isso no seu dia a dia, o que é muito bacana. Para as empresas, e sim, para as pessoas que trabalham com comércio como um todo, como é que as pessoas podem começar a investir em serviços online? Sim, serviços de educação, compras... Perfeito. Olha, antes de te responder, eu vou só fazer aqui um acréscimo, tá? Porque o que as pessoas pensam, na maioria das vezes, é que isto ainda é uma coisa que está no princípio. E não é, nós não estamos no princípio do marketing digital e dos serviços digitais. Pra você ter uma ideia, eu tive acesso a uma pesquisa do sistema Sicopestas, Sopestas e AssoMotos, que é o sindicato patronal do setor automotivo aqui no estado do Ceará. E foi perguntado para um grupo de empresários do setor automotivo, que são donos de oficina, donos de centros automotivos, varejo de peças, né? Nesse grupo foi perguntado em que ferramentas digitais e os meios digitais influenciam suas empresas. 65% daqueles que foram perguntados responderam que influenciam nos seus processos de marketing. E 54% responderam que influenciam em seus processos de vendas. Então, se você for pegar esses números, você já vai ver que quem está, por exemplo, no setor automotivo e ainda não utiliza a internet para atrair clientes para o seu negócio, para a sua loja, já é minoria. Quer dizer, o cara é minoria. Então, nós não estamos exatamente no princípio, né? Houve realmente aí uma grande aceleração com esse período da pandemia. E para quem quer começar, a primeira coisa que tem que fazer é entrar nas redes sociais. É estudar as redes sociais ou ter uma pessoa dentro da própria empresa que entenda como utilizar redes sociais e iniciar pela presença online, né? Nas redes sociais, no site. Esse é o primeiro passo, digamos assim. Entendi. Charles, eu li sobre... eu li, me preparei para essa pauta, hein? Eu li que você já afirmou que os negócios digitais quebram as fronteiras de um negócio, né? Geograficamente falando. Você não precisa estar em todos os lugares presencialmente, não é isso? Como é que a gente pode aplicar essas ferramentas digitais? E um negócio que está começando, por exemplo, como é que o empreendedor atual pode aplicar no seu negócio as ferramentas digitais? Olha, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo em 2019, né? Então, assim, eu faço consultoria empresarial, tenho uma empresa de treinamentos e faço consultoria empresarial há 25 anos. Sempre me deparei com um problema que é clássico na consultoria, que é a disponibilidade de tempo, né? E a necessidade de estar sempre no cliente, isso também é uma limitação de espaço, você tem que estar presente, né? Então, o que é que acontece? Em 2019, eu fui testar uma ferramenta digital que entrega serviços de consultoria e eu tive a felicidade que, para testar essa plataforma, eu passei 100 dias na Europa. Olha, eu vou te ser sincero, eu não tenho grana para passar férias de 100 dias na Europa, né? E para a Europa, como turista, durante 100 dias é muito para mim. Mas eu fui trabalhando, atendendo normalmente aos meus clientes no Brasil. Então, um cafezinho em Bruxelas ou um almoço na Irlanda, eu estava lá atendendo os meus clientes normalmente no Brasil. Então, não há fronteiras geográficas quando você tem a ferramenta correta, quando você tem a ferramenta certa. E para empresas, eu não digo que haja necessidade de você ter um e-commerce. O e-commerce é uma frente também, é uma opção também para as empresas. Mas você pode ter um sistema na internet que atrai clientes no piloto automático para a sua loja. E você pode ter um sistema responsível para o seu celular, você como dono de empresa, para administrar a sua empresa e ver os números da sua empresa através do aplicativo em qualquer lugar do mundo. Então, não há limites geográficos, não há fronteiras para quem está realmente aí utilizando, para quem está surfando essa onda do digital. Que bacana, né? E assim, realmente, eu acho sensacional porque quem gosta de comprar roupa, particularmente eu amo comprar roupa, você vai... Quando você não pode ir no presencial, você já pergunta, tem como dar uma checada na rede social, contato, alguma coisa no WhatsApp? E a pessoa fala, não, não tenho, infelizmente. Aí você já fica com o pé meio atrás, né? Exato. E como você falou, realmente é algo que não é novo, mas que as pessoas estão investindo cada vez mais nos seus negócios. E, realmente, é um comércio, né? Assim, é um meio que veio para ficar 100% e diante, assim, as expectativas para o futuro. Como é que o senhor acha que esse mercado digital e de marketing também vai funcionar? Olha, eu acho que vários setores serão afetados drasticamente. Eu já observo essa mudança, mas eu vejo que vai mudar muito mais. Eu não quero me estender aqui e falar de todos os setores, mas eu vou pegar, por exemplo, o setor imobiliário, que trabalha com imóveis comerciais, salas comerciais. Durante esse período da pandemia, as empresas perceberam que não necessitam de estruturas enormes, que não precisam de todo o seu quadro trabalhando dentro de uma sala, né? Eu conheço aqui o caso de uma empresa, não tenho permissão para dizer o nome, mas eu vou citar o caso de uma empresa produtora de energia elétrica, né? A partir daquelas pás eólicas. E o que é que acontece? Ela percebeu que com o sistema de home office, com todos os seus empregados trabalhando de casa, eles tiveram um crescimento na produção bruta de energia elétrica. Olha só o que é que eu estou dizendo aqui. E em casa, trabalhando em casa, eles conseguiram produzir, em termos absolutos, mais energia do que trabalhando dentro do escritório. Só que aí tem um detalhe. Com o escritório fechado, e essas pessoas trabalhando em casa, os custos da empresa foram muito menores para produzir muito mais. Isso é um ganho de produtividade enorme. Então, as empresas perceberam, muitas empresas perceberam, que não precisam de espaços enormes, pagando IPTUs caríssimos, aluguéis caríssimos, enfim, todos os custos que estão envolvidos com uma estrutura física. Além do mais, você pode observar também que o que se fazia de praxe antigamente, nas grandes empresas, para reuniões importantes, o executivo muitas vezes passava 10 dias fora da empresa fazendo reuniões. E isso envolve várias decolagens, envolve vários pousos, envolve alimentação, envolve passagem aérea. Uma enormidade de custos que, provavelmente, as empresas vão rever, né? Através de plataformas de videoconferências, é possível evitar muitas dessas viagens. E isso afeta também o setor de viagens, de hotelaria, o setor de passagens aéreas, as companhias aéreas. Então, eu não quero me estendendo muito, mas você vê que aí, contando aqui uma única situação, vários setores aí estão afetados pela tecnologia digital. E isso é uma crescente. Carlos, isso é tão bacana, porque como você bem falou, isso afeta uma série de, vai desencadeando uma série de assuntos, né? Colocando em pauta uma série de assuntos que a gente pode abordar. Um deles que eu achei interessante na sua fala é a questão do home office, né? A gente vai chegar nesse ponto de que todo mundo vai precisar ter um espaço de trabalho dentro de casa. Vai se tornar uma tendência a criação desses espaços de trabalho dentro da sua casa? Um escritório, um lugar mais apropriado, mais calmo, para você se concentrar e desenvolver atividades? Olha, naturalmente. Natão, o que você está falando aí é uma tendência e é uma tendência crescente. Isso foi acelerado pelo processo da pandemia e esse lockdown, que a gente teve que ficar em casa, acelerou um pouco esse processo, né? Mas as pessoas já perceberam que o emprego tradicional não é a única alternativa. Hoje, um garoto de 16, 17 anos, ele consegue fazer uma conta numa plataforma de infoprodutos e montar um negócio digital para ele dentro de casa. E talvez ganhar o que ele não ganharia como recém-formado no nível superior e início de carreira trabalhando numa empresa formal, aos 16 anos. Então, isso abrevia o início das carreiras. O digital, ele criou essa possibilidade. As pessoas criarem em casa negócios digitais do absoluto zero e muito cedo já estarem aí com negócios consolidados. Que bacana, né? Eu acho que qualquer pessoa que está em casa tem a oportunidade de montar um próprio negócio e se vincular ao meio do marketing, ao meio realmente do e-commerce. E a gente está vendo realmente que é algo positivo, mas em relação à questão das pessoas beneficiadas. É algo realmente que merece um saldo 100%? Não, está ok, vamos que vamos. Olha, tem um aspecto desse novo normal que eu considero merece atenção. As pessoas que se envolvem no marketing digital e começam a se deparar com aquelas facilidades de resolver tudo sentado numa cadeira ou sentado num sofá, tendem a se tornarem mais reclusas. E esse é um ponto que eu acho que merece atenção. Nós temos praças lindas, nós temos um mar, especialmente aqui em Fortaleza, nós temos um litoral maravilhoso. Então, é importante ter cuidado para não passar tempo demais envolvido com as facilidades que o digital oferece e esquecer de te ver, esquecer de ver o sol, esquecer de ver a praia, não podemos esquecer de visitar os amigos. Então, há sempre que dosar aí esse equilíbrio entre o digital e o presencial. Que legal! E é com essa mensagem animadora, inspiradora aí do Charles, que a gente vai agradecer a sua participação de hoje. Charles, muito obrigado de verdade. São temas, são assuntos que a gente podia passar amanhã aqui conversando, que é muito prazeroso mesmo. Eu, particularmente, gosto muito de falar de empreendedorismo, de marketing, enfim, de tudo. Querendo ou não, a gente trabalha, é a realidade do nosso trabalho todo dia, então a gente vive com isso. Muito obrigado mais uma vez, é um prazer. Eu que agradeço, Camila, eu que agradeço, Natan. Estou sempre às ordens. Um abraço. Charles, muito obrigada.